Fala tio Chico, boa noite cara, Matheus de Fortaleza novamente Oi Matheus Tirou uma onda grande comigo na live passada por eu ter comprado um MT-03 Como eu sei que o senhor já vai colocar uma música pra tocar aí Que nada, não vou fazer isso com você não Eu tenho o que falar Dois tios meus Tchau Eu sou doido de posto, eu vou pra balada Eu sou doido de posto, MT-03 Eu sou doido de posto, minha mãe paga o cartão Eu sou doido de posto, minha mãe paga o cartão Eu sou doido de posto, minha mãe paga o cartão Eu sou doido de posto, minha mãe paga o cartão A minha família do meu pai Tô pensando em comprar um posto Agora eu posso ficar preocupado então né Aê rapaz Pela primeira vez teremos aí oficializado a gente já sabia, né, que todo MT-03 é dono de posto mas agora é oficial mais um MT-03 entrando no ramo dos combustíveis Matheus Aguiar eita zorra MT-03 sou dono de posto MT-03 sou dono de posto eu vou pra balada sou dono de posto MT-03 sou dono de posto parabéns Matheus no ramo de combustíveis agora você não vai ter problema nenhum pra poder sair de casa e chegar na padaria com sua MT-03 é só ligar pro caminhão tanque parou no meio do caminho opa, não precisa nem daqueles negócios não tem mais nada, é só o whatsapp mesmo por favor, parei aqui a meio quilômetro de casa acabei de sair de casa, já acabou a gasolina ó, beijo meu Matheus tá lascado eita, vai dar prejuízo pros tios e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do Youtube pessoal, muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto